Dons extraordinários de Padre Pio Bilocação e Levitação Levitando no céu, perto dos aviões, na guerra a levitação pode ser definida como fenômeno, no qual uma pessoa se eleva da terra, e fica suspensa no ar e também pode ter o poder de elevar objetos. Tal fenômeno, obviamente é um dom, dado por Deus, aos místicos, inclusive os da Santa Igreja Católica. São José de Cupertino, por exemplo, era famoso pelo dom de levitação e também como ele, Padre Pio de Pietra Eucina tinha tais dons. Padre Pio era visto frequentemente por seus irmãos enquanto ele se elevava do chão, durante a sua oração. Em Bari, cidade da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, se encontrava a sede do Comando da Força Aérea Americana. Muitos oficiais se dirigiam para ver o Padre Pio durante a guerra. Inclusive o, general comandante foi protagonista de um episódio assombroso. Esse imponente oficial americano, quis levar um esquadrão de bombardeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão, que se localizava próximo a São Giovanni Rotondo. O general disse, quando os aviões estavam próximos ao alvo, seus homens e ele viram no céu um monge com as mãos erguidas. As bombas foram cair nos bosques, os aviões haviam mudado o percurso. Todos se perguntavam quem era aquele monge a que os aviões tinham obedecido. Alguém falou ao general, que em São Giovanni Rotondo vivia um monge que fazia milagres e ele decidiu que assim que o país estivesse livre, ele iria verificar quem era o monge que eles tinham visto no céu. Depois da guerra o general foi ao convento dos Capuchinhos com alguns pilotos. Entrando na sacristia ele se achou de frente com vários monges entre os quais ele reconheceu imediatamente o monge que tinha parado os seus aviões, era Padre Pio. Padre Pio caminhou ao seu encontro e ao chegar perto dele disse, então, é você que quis matar todos nós? Iluminado pelo olhar e pelas palavras do padre, o general se ajoelhou em frente a ele. Como de costume o Padre Pio tinha falado, em dialeto, mas o general se convenceu que o monge tinha falado em inglês. Este era mais um dos dons do Padre Pio. Todos se entreolharam e o general e seus amigos, que eram protestantes, converteram-se ao catolicismo. Caminhando pelo ar, na igreja que está a história de Padre Ascânio, nós estávamos esperando por Padre Pio que deveria vir confessar os penitentes. A sacristia estava cheia e tudo, o mundo, olhava para a porta, pela qual Padre Pio teria que entrar. A porta estava fechada, mas de repente eu vi Padre Pio caminhar acima das cabeças das pessoas, indo até o confessionário, posteriormente ele desapareceu. Depois de alguns minutos ele começou a confessar os penitentes. Eu não disse nada, e pensei que estava sonhando, mas quando o encontrei lhe perguntei, Padre Pio, como você, conseguiu caminhar acima das cabeças das pessoas? Esta foi a engraçada resposta dele, posso assegurar-lhe minha criança, igual a cá.